Olá, meus irmãos, amigos, visitantes que porventura estejam nos assistindo, que prazer, que maravilha estar mais uma vez falando na Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Batista do Rio de Janeiro, dando continuidade aos estudos que têm sido ministrados. Hoje eu tenho essa grata satisfação de poder trazer para os irmãos e ter estudado e ter aprendido muito e ter me beneficiado muito com esse estudo. E nós vamos estudar hoje, estamos estudando esse trimestre sobre a caminhada do povo de Deus e a saída do Egito, estando no livro de Êxodo. Então hoje nós vamos estudar a lição chamada Moisés enfrenta faraó. O texto bíblico, a base do texto bíblico dessa lição, está em Êxodo 7, do verso 19, até o capítulo 10, verso 29. Quando vamos estudar nessa oportunidade as nove pragas que Deus fez acontecer no Egito, né? Para a retirada do seu povo. Vamos orar então? Deus bendito, Deus amado, nós te agradecemos, ó Pai, por tão rica oportunidade. Pelo privilégio, Pai, de mais uma vez estarmos estudando a Tua Palavra diante dos irmãos, trazendo essa mensagem que muitas pessoas possam nos assistir e que possam aceitar Jesus como Salvador através dessa mensagem, porque a palavra de Deus não volta vazia, diz a Tua Palavra. Deus amado, muito obrigado, Senhor, porque eu me sinto alegre, recompensado por poder estar aqui e quero que o Senhor me dê direcionamento, me dê capacidade, me dê instrução, me dê sabedoria, Pai, para conduzir da melhor maneira essa lição e que os irmãos possam ter o coração aberto, o ouvido aberto, para ouvir a Tua mensagem. É o que eu te peço, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Que nós tenhamos um domingo abençoado na presença do Senhor, né? Então, que nós todos tenhamos esse dia abençoado. Então, nós começamos, não vamos ler os textos, porque são textos longos, são textos que demandariam tempo, né? Para fazer a leitura, mas que todos possam ler. É o êxodo capítulo 7, verso 19, até o capítulo 10, verso 29. Então, Deus chamou Moisés, como nós já sabemos, com ele lá na Sarça Ardente, quando ele era pastor lá na Imediana, na casa do Getro, na região do Getro. E ele já tinha casado, né? Toda a história de Moisés nós já conhecemos desde o seu nascimento, desde a separação dele, né? Já era um plano de Deus, né? separar Moisés, que foi, estudou nas melhores culturas do Egito, ele era chamado filho da filha do faraó, então era um príncipe. Então, ele teve todos os estudos de engenharia, agronomia, ele teve todo aquele conhecimento até os 40 anos de idade. Daí ele cometeu um assassinato, né? De um judeu que estava, de um egípcio, digo, que estava lá discutindo com o irmão dele, um judeu. E daí ele fugiu, foi para o deserto e passou 40 anos sendo preparado por Deus. Ele foi pastor de ovelhas, ele trabalhou lá com o Getro. Enfim, Deus preparou ele para criar o plano final de Deus, que era a retirada do povo dele lá do Egito, né? E Moisés inicialmente não queria, botou obstáculo, botou dificuldade, mas Deus tocou no seu coração e ele se dispôs a obedecer a obedecer a voz de Deus e ele foi concluir o plano de Deus que era tirar o povo do Egito. E aí ele tem que enfrentar o faraó. E essas pragas que aconteceram, essa catástrofe, esses efeitos catastróficos foram dez chances que Deus deu, né? Que a graça de Deus concedeu a faraó para se arrepender da sua soberba e permitir, então, a saída dos israelitas. Mas, Deus endureceu o coração de faraó e ele não queria libertar o povo. Deus criou estas dez pragas do Egito para demonstrar o seu grande poder e para que seu nome fosse glorificado em toda a terra. Isso está em Êxodo 9, de 14 a 16, nós podemos conferir. Agora, aproximadamente há 500 anos antes das pragas serem enviadas, Deus falou com Abraão sobre o futuro de sua descendência. O Senhor lhe avisou que a sua descendência seria escravizada, porém o Senhor haveria de julgar a nação que o oprimiu. Está lá em Gênesis, capítulo 15, versos 13 e 14. Portanto, as pragas do Egito também enfatizam que Deus é quem governa a história segundo o seu propósito. Essas terríveis pragas tinham por seu objetivo, conduzir faraó ao arrependimento e revelar que Yavé é o único e verdadeiro Deus, o soberano Rei do Universo. O termo faraó era o título dado ao Rei do Egito e ele se intitulava filho de Ra, como um Deus. Eles cultuavam um Deus Ra e ele se intitulava um Deus. Além do Deus falso Ra, os egípcios também criam num panteão, num montão de outros deuses que eram tidos como responsáveis pela vida, pela fertilidade, pela imortalidade, pela criação, enfim. Aqueles ídolos que eles fabricaram, feitos por mãos humanas, por mãos humanas, e eles cultuavam esses deuses, eles criam nesses deuses falsos. Sendo que os israelitas foram reduzidos à escravidão por muitos anos. Então os egípcios, por meio do contato com os israelitas, eles tiveram a oportunidade de conhecer sobre o verdadeiro Deus. Então o contato que eles tinham com o povo, com o povo que eles os escravizavam, que eram judeus, eles tiveram contato com o conhecimento sobre o verdadeiro Deus. E as orações dos israelitas que clamavam por libertação da opressão sofrida pelos egípcios, eles haviam acendido aos céus e Havé os ouviu. Chegou a época então que Deus resolveu tirar o povo do Egito. Então ele falou com Moisés, você vai, vai ter o auxílio de Arão, teu irmão, e vocês vão falar com o faraó, só que ele vai ter o coração duro, porque eu endurecerei o coração dele. Então com essas dez pragas, Deus humilhou todo aquele panteão de falsos deuses que os egípcios cultuavam, e aquele povo todo cultuava. Dessa forma o Senhor mostrou as seguintes coisas. Primeiro, ele é o único e verdadeiro Deus. Inclusive, ele utiliza até mesmo as supostas divindades dos homens como instrumento do seu juízo. Mesmo que o homem tente imitar seu poder, nunca conseguirá. Ele tem um cuidado muito especial com aqueles que ele escolhe. É ele quem comanda toda a natureza. Ele transformou pó em piolho, controlou como quis os ensames de moscas e gafanhotos, derramou chuva de pedra e fez com que densas trevas cobrissem o Egito. Ele é o Senhor de todas as doenças. Ele fez com que úlceras castigassem os egípcios de uma pestilência, dizimasse os seus rebanhos. É ele quem dá ao homem o mantimento. O Deus que havia dado abundância aos egípcios de mantimento na época do José, também mostrou o que tem sua misericórdia. O homem, sem sua misericórdia, o homem não pode nem mesmo se sustentar. Os falsos deuses egípcios não puderam livrar seus rebanhos e suas plantações quando Deus derramou o seu juízo. É ele quem tem o controle sobre a vida e sobre a morte. Essa verdade ficou clara, principalmente na décima praga que nós vamos ver na semana que vem. Quando todos os primogênitos egípcios foram mortos, como Deus faz, a ele cabe nos dizer. A maneira que Deus usa, só ele sabe, só ele pode fazer. Na semana que vem, então, nós vamos estudar outra lição na qual vai ser falado sobre a décima praga. As dez pragas do Egito mostram não apenas aos egípcios, mas aos próprios israelitas, quem é o Deus Todo-Poderoso. E aí nós vemos lá em Êxodo 7, de 14 a 24, que a água se transformou em sangue. Cada uma das pragas foi dolorosamente literal e dirigida contra algum aspecto da falsa religião egípcia. A primeira praga, a transformação do Nilo de todas as águas do Egito em sangue, foi uma ofensa ao Deus Nilo, a personificação de Hapi, que se acreditava ser o Deus da fertilidade. Tal praga resultou na morte de peixes e foi, portanto, um duro golpe contra a religião egípcia, que venerava algumas espécies de peixes. O Nilo está lá em Êxodo 7, de 19 a 21. O Nilo realmente é um excelente provedor de mantimentos. O Nilo tem uma extensão de 7.088 km. Ele vem de grande distância. E as suas águas vêm trazendo nutrientes em abundância, né? Que de todos os lugares onde ele passa. E ele vai transformando o seu delta, quer dizer, a sua margem, numa região extremamente fértil. Então, os egípcios, eles acreditavam muito no Nilo, né? E qual é a lição de Deus pra essa história? O Nilo era a vida do Egito. Não havia outra fonte de água pra beber e pra irrigar a terra. Todos dependiam dele pra viver. Quando Deus transforma a água do rio em sangue, foi um golpe fatal na vida do Egipto. Além disso, foi uma demonstração da superioridade do Senhor frente às divindades egípcias da fertilidade. Que é o Deus Rápi, que é o Nilo e outras espécies de peixe. Deus mostrou que Ele é a verdadeira fonte de toda a vida. Não é o rio Nilo. Então, aquela divindade que eles criam, que era o Nilo, Rápi, que falava em superioridade e tal. Deus, com essa praga de transformando a água em sangue, Ele quebrou todo esse paradigma do Deus egípcio. Logo depois, nós vemos em Êxodo 8, do verso 2 ao verso 14, que a praga das rãs, a multiplicação das rãs. As rãs eram animais sagrados para os egípcios. E um dos seus ídolos, a deusa Heket, tinha cabeça de rã. Era uma mulher com cabeça de rã. Eles supunham que ela tinha um poder criador. Embora o principal propósito dessa praga fosse punir os opressores de Israel, também atrairia desprezo por seus muitos deuses pagãos. A grande multiplicação de rãs fez com que a deusa Heket parecesse ao povo como maligna. Por quê? Porque eles criam nas rãs. E eles achavam que matar uma rã era um sacrilégio. Então, quando os Magos de Faraó foram chamados, em vez de fazerem sacrilégios para acabar com as rãs, o que eles fizeram? Eles mostraram poder multiplicando, dobrando as rãs. Então, eles produziram mais. E isso causou um maior mal ao povo egípcio, que cria naquela deusa da rã. Qual é a lição? A natureza obedece a Deus. A ordem da natureza foi mudada pelo propósito de Deus. O Senhor mostrou que é superior a toda criatura. Deus é quem mantém a ordem na natureza. É Ele que tem poder para controlar o que acontece. O Egito viu o animal que idolatrava servindo de instrumento para atormentar. A rã era outro ídolo egípcio. A deusa Heket, associada ao Nilo, tinha o símbolo de fertilidade. E, no entanto, houve aquele crescimento exagerado de rãs e elas começaram a pular em todas as casas, subiam nos lares, nos fornos, nas mesas, nas camas. Em todos os lugares ficou infestado de rã. E isso foi um problema muito grande para os egípcios. O piolho, nós vemos isso aí em Êxodo 8, versos 16 a 19. A terceira praga, né? Então, Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra, que se tornou em piolhos, que infestam nos homens e nos gados e por toda a terra do Egito. Os magos egípcios tentaram reproduzir tal feito, mas reconheceram a sua impotência e disseram, como está lá em Êxodo 8, 19. Isto é dedo de Deus. Atribuía-se ao deus Tote a criação do conhecimento, da sabedoria, da arte e da magia. Mas nem mesmo essa divindade pôde ajudar os magos a imitar a terceira praga. Isso foi mais um golpe duro contra a falsa religião do Egito. Não foi a vara de Arão que produziu os piolhos, mas o dedo de Deus. Qual é a lição que nós tomamos aí? Que outras religiões têm o poder limitado. Com a praga de piolhos, até os magos de Faraó tiveram que reconhecer a importância de suas religiões ocultas. A impotência dessas religiões. Eles não conseguiram imitar os milagres de Deus com suas magias e encantamentos. Deus é todo poderoso. Ele é maior que qualquer outra força nesse sentido. Nós vemos ainda a seguir em Êxodo 8, de 20 a 32, a praga das moscas, dos mosquitos. Alguns estudiosos dizem que eram mosquitos, como esses nossos muriquis e outros mosquitos. Outros dizem que eram moscas, tipo moscas varejeiras, aquelas moscas que usam, que se pousam em coisas putrefatas, etc. Mas não importa qual tipo de mosca, eram moscas e eu creio na bíblia. Novamente foi dada a chance para que Faraó reconhecesse o Deus verdadeiro e se arrependesse, deixando os hebreus partirem para servirem ao Senhor. A quarta praga consistia em enxames de moscas que infestariam todo o Egito. Um novo elemento é introduzido a partir dessa praga, a distinção entre os egípcios e os adoradores do Deus verdadeiro. Está em Êxodo 8, 22. Enquanto as casas dos egípcios eram infestadas pelos enxames de moscas, os israelitas da terra de Gózen não foram atingidos. Está em Êxodo 8, 23 e 24. Mais uma vez, a falsa religião egípcia é derrotada. A separação entre israelitas e egípcios constituía uma evidência adicional de caráter miraculoso dos juízos divinos, mas que possuía um poder que se estendia a todos os povos. Os egípcios, que estudavam o curso dos eventos durante essas semanas ou meses fatídicos, devem ter reconhecido a autoridade suprema do Deus de Israel sobre o Egito, bem como os próprios hebreus também. Qual é a lição que nós podemos tirar aí? Deus cuida do seu povo. Não diz que houve uma separação entre judeus, israelitas e egípcios. Então, Deus cuida do seu povo. Deus marca a diferença entre o seu povo e o povo que não confia nele, nem obedece. Apesar das dificuldades, o Senhor dá livramento àqueles que são seus. Quem ama a Deus, o segue está debaixo da sua proteção. Ele protege e livra os justos do castigo dos ímpios. Que linda lição nós podemos aprender com isso aí. Depois nós vemos em Êxodo 9, de 1 a 17, a quinta peste, que é dos bois sobre os animais, os bois e as vacas. Foi anunciado com antecipação o dia em que o juízo divino cairia sobre o rebanho dos egípcios, em forma de bestilência sobre os animais. Novamente, havia uma linha de separação entre os hebreus e os egípcios. Do rebanho de Israel, nenhum animal foi atingido, enquanto todo o rebanho dos egípcios morreu. Está lá em Êxodo 9, 6 e 7. Essa praga certamente atingiu a crença em divindade muito popular no Egito Antigo, que era o deus sagrado, o deus Apis, que era um deus de Mênfis, da fertilidade dos rebanhos. Ator, que era a deusa vaca, uma deusa celestial, era uma estátua que tinha a cara de vaca. E entre os seus chifres crescia uma estrela, um circo. Inútil, algumas vezes representando uma vaca. Eles tinham a vaca como sagrado. Isso está lá em Êxodo 9, de 1 a 7. E qual é a lição que nós tiramos disso aí? Que riqueza não é segurança. Todos os animais deles, tudo aquilo que eles possuíam de garantia de sobrevivência, foi dizimado. A segurança financeira é fonte de lucros dos egípcios e foram devastados num instante. Eles idolatravam esses deuses ligados à prosperidade dos rebanhos. Os bens materiais, assim como os falsos deuses, desaparecem muito depressa. Não devemos pôr nossa confiança neles, nem fazer do dinheiro nosso deus. Somente deus é o nosso sustento e segurança. Somente deus nós podemos confiar. Não devemos confiar nas riquezas, no conhecimento, na posição social. Só Deus é que pode dar segurança. E aí, mais de frente, lendo Êxodo 9, de 8 a 12, nós vemos a ferida sobre os egípcios. Aqui os magos egípcios estiveram presentes quando os milagres foram realizados. Embora tivessem reproduzido algumas falsas imitações utilizando ciências ocultas, ocultismo, magia, nessa ocasião a praga caiu sobre eles também, com tamanha severidade que não podiam continuar com o rei. Eles fugiram. Eles saíram. Em vez disso, fugiram para suas casas em busca de proteção e tratamento. Novamente, houve clara distinção entre os egípcios e hebreus. Nenhum poder mágico ou sobrenatural pode protegê-los. Qual é a lição que tiramos aí? Que a saúde depende de Deus. Muitas pessoas dizem, ao menos tenho saúde. Muitas pessoas dizem isso, né? Quando acontece alguma desgraça qualquer, ao menos tenho saúde. Mas a saúde também não é garantia. Deus enviou feridas sobre os egípcios. Não se apoia na sua própria força ou vitalidade. Até isso também é passageiro. Hoje estamos saudáveis, amanhã podemos não estar mais. Nossa saúde depende única e exclusivamente de Deus. Ele que é o superdor da nossa saúde. E a vontade dele, né? A nossa saúde depende disso. Depende da vontade do nosso Deus. Em Êxodo 9, de 13 a 35, nós vemos aquela chuva de pedras, né? Foi fixado o tempo para o começo da sétima praga. Aquela chuva de pedra. Ela deveria cair sobre o Egito no dia seguinte, caso o faraó não se arrependesse e não deixasse os hebreus sair. Foi anunciado para faraó. Se não deixar o povo sair, amanhã mesmo cairá chuva de pedras, né? Esse período de tempo determinado testifica que Yavé é o único Senhor, o Criador da terra e dos céus. Que toda a natureza, animada e inanimada, estão sujeitas ao seu poder. Esses elementos considerados pelos egípcios como deuses, longe de serem capazes de ajudá-los. Estava sob o controle do Deus de Israel. E ele os usaria como instrumento para punir aqueles que os adoravam. Adoravam essas divindades, essas crendices. Como Deus se aborrece com a idolatria. Uma das coisas que Deus condena é a idolatria. Nós aprendemos que devemos somente cultuar ao Deus verdadeiro. Mesmo em meio ao castigo, Deus mostrou misericórdia, advertindo os egípcios do seu destino iminente e avisando-lhes que protegesse a si mesmo e as suas propriedades. Se o faraó e seus servos tivessem aceitado o aviso dado de maneira tão misericordiosa, a vida de homens e de animais teria sido poupada. Mas o aviso não foi considerado e houve grandes perdas. O verso 20 insinua que alguns egípcios haviam aprendido a temer a Deus. Talvez até a respeitar. A forte Saraivada envergonhou os deuses considerados como tendo controle sobre os elementos naturais, como por exemplo Ísis, que é o Deus da água, e Osíris, que é o Deus do fogo. Qual é a lição que podemos tirar aí? A segurança para quem obedece. Eles, apesar da misericórdia de Deus, apesar do aviso que foi dado aos egípcios, eles não obedeceram. Antes da tempestade de granizo, Deus avisou. Aqueles que acreditaram obrigaram seus rebanhos e servos e foram salvos. Mas todos que não prestaram atenção viram suas propriedades destruídas. Deus livra quem lhe obedece e também faz a sua vontade. Quem despreza os avisos de Deus causa a sua própria destruição. E ainda mais à frente, lemos a oitava praga sobre os egípcios, em Êxodo 10, de 1 a 20, que foi a praga dos gafanhotos. A praga dos gafanhotos destruiu toda a vegetação que havia sobrado da devastadora chuva de pedra e demonstrou que Yavé tinha controle absoluto sobre todos os elementos da natureza. Deus controla tudo. Tudo está sob o controle de Deus. O juízo divino era mais uma demonstração de que a crença egípcia em deuses que eles supunham garantir abundante colheita eram falsos. Eles criam que os deuses podiam dar garantia de excelentes colheitas. Então, Deus mandou os gafanhotos e eles comeram tudo que eles tinham, tudo verde, todo pasto, todas as folhas, todas as flores, tudo, né? Deus encheu o ar e a terra de gafanhotos. E os deuses egípcios, que é o deus do ar, que eles chamavam de Chu, que é o deus do ar, e Sebek, que é o deus inseto. Não sei se vocês viram, já viram, né, uma imagem, um homem com um inseto na cabeça, né? Eles não puderam fazer nada para impedir, como está em Êxodo 10, de 12 a 15. E revelou a inutilidade do deus Osíris, que era o protetor da vegetação e deus supremo do Egito ao lado do deus Rá. Deus Rá era o sol e eles tinham como Rá o deus principal. E os íris eram coadjuvantes, era tanto quanto, né? E os faraós se intitulavam Deus, Amon Rá. No tempo de Moisés, eles se intitulavam Amon Rá, que era Deus Rá, né? E o que podemos tirar dessa lição dessa aí? Que o sustento, ele vem de Deus. A praga dos gafaiotos acabou com toda a comida que tinha sobrado das outras pragas. Os egípcios iriam passar fome. Deus é o dono de toda a terra. Ele sustenta o mundo com comida e supre outras necessidades essenciais das pessoas, né? O Senhor tem poder para tirar e para dar. Deus sustenta quem crê nele dando aquilo que é preciso para viver, né? Tanto é que lá em Mateus, lá no Novo Testamento, em Mateus, nós podemos ler o seguinte. Não há vez de ficar ansioso com o dia de amanhã ou que há vez de comer ou de beber. Porque Deus vai dar. É Ele que dá. E não diz mais. Olhar as aves do céu que não plantam, nem correm. Nem por isso vossos pais celestes as deixem de alimentar. E olhar os rios do campo. Nem Salomão com toda a sua glória se vestiu tão bem quanto eles, que hoje estão aqui, amanhã estão lançados fora. Então, Deus é aquele que é o provedor. É Ele que dá, né? De acordo com a sua graça, com a sua misericórdia. Ele supre todo aquele que crê, que confia, que o ama, que obedece. E aí, a nona praga foi de uma escuridão total. Lá em Êxodo 10, de 21 a 23, nós podemos ler. Então, o Egito ficou em trevas tão densas que não era possível enxergar as pessoas nessa escuridão. E se estendeu por três dias essa escuridão. Mas na casa dos hebreus havia luz. Êxodo 10, 23, nós podemos ler isso. Como as pragas anteriores, essa desferiu um forte golpe nos deuses egípcios. Por séculos, o deus Sol tinha sido a principal divindade no Egito. E todo rei chamava-se mesmo de filho de Ra. Na época de Moisés, esse deus era identificado como Amon. E tinha o nome de Amon-Ra. Por ocasião da nona praga, a completa impotência desses deuses estava demonstrada claramente aos seus adoradores. E como lição que nós podemos tirar? Tudo o que fazemos depende de Deus. Deus é soberano sobre toda a nossa vida. Todas as nossas ações. Tudo o que fazemos. Mais uma vez, os falsos deuses egípcios, Deus Sol, Amon-Ra, Atom, Horus, foram humilhados diante do poder do Deus Criador. As criaturas de todo o universo, como Sol, Luz e Astros, estão submetidas à autoridade de Deus. Ele é a luz de quem ama, mas quem o rejeita vive em trevas. Então, que grandes lições nós podemos tirar desse ensinamento, dessas pestilências, dessas pragas que ocorreram no Egito. Deuses falsos, deuses que não falam, deuses que não podem fazer nada por nós, deuses criados por mãos humanas e por mentes humanas. Então, o que nós podemos trazer para a nossa vida é que somente Deus é digno de louvor, de honra e de glória. Tudo o que Deus faz é bom, perfeito e agradável. E era preciso fazer tudo isso para que o poder supremo de Deus fosse evidenciado tanto para os egípcios, como também para os judeus. porque eles, como povo, necessitavam de se juntar, de ter sido escravizados. Lá antes, quando eles, no tempo dos patriarcas, eles eram um povo, mas ainda não era, não tinha essa formação que Deus tinha preparado para que eles tivessem posteriormente para tomar a terra prometida e aí sim ser uma grande nação, ser uma grande descendência. foi prometido a Abraão, Isaac, Jacó, que eles seriam pais de uma grande descendência, de uma grande nação. Então, foi necessário que houvesse toda essa história da seca, da fome, lá na região dos egípcios, dos patriarcas, para que eles fossem para o Egito, e de lá fossem alimentados, fossem criados como povo. E aí, depois, sendo escravizados, eles sentiram a necessidade de sair dali. E aí sim, eles se juntaram, se uniram para ser um povo, como Deus preparou. E aí, eles passaram 40 anos, depois disso, 40 anos no deserto, sendo modulados, sendo moldados para depois tomarem a terra prometida e ser um grande povo. Então, tudo isso foi necessário. Foi plano magnífico do Senhor que tudo isso acontecesse. E a gente tem que ter comissão para as nossas vidas. Tudo isso que foi falado lá para os egípcios. Nós vivemos hoje, temos várias religiões aí que adoram ídolos, né? Então, a idolatria faz muito mal ao coração de Deus. Não se agrada ao coração de Deus. E o juízo dele um dia virá. Um dia todos nós estaremos frente a frente com ele para que ele vai julgar todos os atos das pessoas. que nós possamos ser encontrados verdadeiros adoradores do nosso Deus. Que nós... Amém, amém, amém. Que nós tenhamos um domingo abençoado, cheio da prensa de Deus e que a cada dia a gente busque a direção do Senhor. Porque só ele pode nos direcionar. só ele pode nos dar a liberdade, só ele pode nos dar a ousadia, né? De falar do nome dele, de pregar o nome dele e de ganhar pessoas para o reino dele. Que nós tenhamos a alegria de sermos encontrados com os nossos nomes escritos no Livro da Vida. Um bom dia, um bom domingo e fiquem na presença do Senhor. Amém?